Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de Geografia, no seu livro didático, na página 9, beleza? Antes de começar, vocês irão destacar o tangrã lá do material de apoio para representar sua casa e desafiar a sua criatividade. Então, lá no material de apoio que fica lá no final do seu livro, vocês irão destacar essas pecinhas aqui, essas formas. Vão usar a criatividade e vai representar a casa de vocês através dessas formas, beleza? Em seguida, representou, montou do jeito que você quer? Pegue uma folha à parte e aí vai colar a sua representação, beleza, galerinha? Muito bem! Então, vamos lá! Cômodos da moradia. Em geral, as moradias são divididas em cômodos ou dependências. Cada uma dessas partes tem funções específicas. Observe alguns exemplos, como a sala para receber visita ou assistir à televisão, o quarto para descansar ou estudar, a cozinha para preparar as refeições, o banheiro para cuidar da higiene pessoal, entre outros cômodos que temos, que tem também em nossas casas, não é, galerinha? E vocês sabiam, galera, que os povos indígenas têm formas diferentes de construir e organizar suas moradias? Geralmente, as moradias indígenas têm um único cômodo e no mesmo local, muitas famílias vivem juntas. E aí? As tribos indígenas, galerinha, têm os seus costumes e que, devido a isso, as suas moradias apresentam diferenças. Então, nem todas as tribos indígenas são iguais. As moradias apresentam diferenças, mas, na maioria das vezes, eles vivem todos juntos em um único cômodo. Legal, não é? E agora, tem uma família aí preparando uma deliciosa receita. E você sabe em qual cômodo da casa que nós preparamos as receitas? Diga aí se você sabe. Com certeza, sim, né? Muito bem! Acertou quem respondeu cozinha, que é um cômodo da casa que nós gostamos muito, não é? Muito bem! Então, na próxima página, ela vai estar deitada aí para vocês e aí vocês irão fazer o quê? Responder as seguintes perguntas. Número um, em qual cômodo da casa você costuma? Então, você vai responder em qual cômodo da casa você costuma? Brincar, almoçar, assistir à televisão, estudar, beleza? Então, ah, eu costumo brincar na sala, então responda à sala. Ah, eu costumo almoçar na cozinha, então responda. Número dois, pense na sua casa e responda. A sua casa, tem quantos cômodos, galerinha? Quantos cômodos tem a sua casa? Então, vai aí contar. Banheiro, sala, escritório, dispensa, enfim, conte todos os cômodos da sua casa. Qual é o maior cômodo? Qual é o cômodo que você acha maior de todos? Então, responda. E depois, qual é, de todos os cômodos da sua casa, qual é o seu cômodo preferido? Aí vai responder. Em seguida, vocês irão responder um desafio. Muitos artistas já pintaram quadros tendo cômodos da sua, tendo cômodos da casa como inspiração. Observe este quadro pintado por Vicente Van Gogh. Então, observe este quadro aí. Representa o cômodo da casa. Qual é este cômodo, galerinha? Agora, complete o título da obra escrevendo o nome do cômodo retratado. Ou, então, você vai saber qual é o nome dessa obra respondendo a este desafio. E aqui, tem um RA que peça para os seus familiares apontar aqui o celular, que é super legal. O RA. Em seguida, você vai destacar novamente, lá do material de apoio, essa folha aqui, ó. Beleza? E aí, o que vocês irão fazer? Vocês irão ilustrar o cômodo em que você dorme. Mãos à arte, hein? Então, qual é o cômodo que você dorme? É o seu quarto. E garanto que o seu quarto deve ser bem lindo. Então, você irá retratar aqui nesta folha. Beleza? Faça ele com muito capricho, com muito carinho. Pinte, tá? Usa a sua imaginação e faça um desenho bem lindo. Beleza? Em seguida, vamos para a próxima página. Nesta página aqui, ó. Vocês irão fazer o quê, galerinha? Olha só. Preencha os espaços em brancos, que são estes daqui, ó. Esses espaços, nomeando cada cômodo. Então, você vai colocar o nome de cada cômodo. Então, qual é esse cômodo aqui? A sala. Qual é esse cômodo? O escritório, o banheiro, a... Aliás, desculpa, galerinha. Aqui é o quarto, né? O próprio de baixo. O quarto, o escritório, o banheiro, a cozinha e a sala. Vocês irão nomeá-los e, em seguida, vocês irão destacar também lá do material de apoio, esses adesivos aqui. Olha só. Esses adesivos. Beleza? E aí, o que vocês irão fazer? Vocês irão colar os objetos nos cômodos em que normalmente são utilizados. Então, estão aqui. Onde é utilizado o computador? Os travesseiros, a toalha, a fruteira com as frutas, a TV e a panela. Então, você vai colar os adesivos nos locais corretamente. Beleza, galerinha? Essa foi a nossa tarefinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!